Salmo responsorial 17 e 18 Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Vivo, Senhor, bendito seja o meu rocheiro e louvado seja Deus, meu salvador Concedei ao vosso Rei grandes vitórias e mostrai misericórdia ao vosso ungido Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação